Olá pessoal, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Pessoal, nós voltamos a fazer aquele vídeo de manhã sobre algumas dicas, né? Final de temporada aí, muita gente com dúvida, o que fazer com isso, o que fazer com aquilo. E nós estabelecemos uma meta, vamos ver se esses vídeos de manhã batem pelo menos mil visualizações até domingo. Se bater mil visualizações até domingo, então nós vamos passar com mais constância na parte da manhã pra fazer um vídeozinho sobre dicas, porque são muitas dicas pra o pessoal aí se preparar pras próximas temporadas, né? O que fazer depois dessa temporada de filhote? O que fazer com o nosso filhote, com o nosso casal, com os ninhos, com o recinto, com a alimentação? Tá tudo no vídeo aí, as introduções aí estão aí no vídeo de manhã. Se batermos a meta, bacana, de mil visualizações no mínimo até domingo, nós vamos estar fazendo as explicações tópico por tópico aí, tá, galera? E muito mais. Vai deixando dúvidas, comentários, o que vocês querem que a gente fale, né? Quais são as dúvidas que tem por aí, Brasil todo tem dúvida, como começar uma criação, sobre legislação, enfim. E aí a gente vai estar fazendo esse vídeo na parte da manhã, dando essas dicas, tá bom, pessoal? Aproveitando aqui, vamos mostrar pra vocês, galera, ó. Filhotinho das roselas saíram do ninho. Olha. E pra nossa surpresa, nossa rosela é essa exímus comum, ancestral, peito vermelho, barriguinha amarela, cabeça vermelha. E só que aí, olha lá, galera, olha a roselinha que saiu lá em cima, ó, uma vermelha. Então quer dizer que a nossa roselinha é uma portadora de vermelho e nós não sabíamos. Ela tá meio aqui pendurada ali, ah, mas tá saindo, né? A filhotinha é todo desastrado mesmo, né? Então nem a gente sabia que nós tínhamos uma rosela comum portadora de vermelho. Aquela roselinha vai ficar vermelhinha. Parece que tá agarrado, não pode? Ah, saiu. A vermelhinha saiu do ninho. Como nós estamos aqui ao lado, olha lá, essa aí é a comum. Ah, vai ficar igual aos paisinhos. É a comum, mas pra mim é muito linda. Olha lá como os paisinhos lá no galinho, lá, ó. É uma rosela super linda demais. Três filhotão, bem bacana. Já anilhado, vamos fazer sexagem pra gente estar disponibilizando aí pro pessoal que tá fazendo a doação pra gente, pra ajudar lá no nosso projeto. Aproveitando que nós estamos aqui ao lado, vamos mostrar aqui pra vocês. Depois vamos falar o porquê que a gente optou pro ninho vertical e não horizontal. Vamos explicar pra vocês. É, fugiu. E tem um buraquinho lá no canto que nós abrimos pra rolinha sair. E agora eu vou ter que corre lá, que eu abri, senão vai dar ruim. Que susto. Que susto. Eu abri lá, pessoal, o ninho do headhamp. Achei que a fêmezinha tava fora do ninho e não estava. E eu tinha deixado isso aqui aberto pra umas rolinhas saírem daqui, pessoal, ó. Olha agora, eu tive que correr aqui, tapar o buraquinho. São coisas que acontecem na vida dos criadores, né? Não tem jeito. Aquilo que eu falo, né? Nós não somos perfeitos, galera, ó. Sempre temos que ajustar nossas coisas pra poder ir dando certo, né? O rapaz foi pegar a redinha ali pra gente. E aí nós estamos vendo aqui um rigue-neckzinho azul. Esse novo plantel que a gente tá formando ali. Tava puxando o rabo da amarelinha, coisa que às vezes quebra, né? O bichinho agarrando o rabo da amarelinha, puxando aí. Três lutinos lindos que nós vamos tá formando casais. Olha lá onde tá o redzinho, ó. Em cima da gaiolinha. Viu, pessoal? Se não tivesse um recinto contra a fuga, tinha ido embora. Aqui nós temos o violeta lindo, tá de costa ali. Temos cobalto, cobalto tá lá. Esse aqui... Ah, não sei se é cobalto. Esse aqui é um cobalto, galera, ó. Coisa linda esse cobalto. Ah, olha lá, na casinha, ó. Tá fácil de pegar. Vou tentar pegar ela com a mão. Pera aí. Ah, já sei, já sei. Aí, pessoal, ó. Consegui pegar. Uma gaiolinha sem um fundinho, ó. Faltando a lateral. Consegui pegar. Agora eu vou pedir pro cinegrafista pegar ali a lateral. Senão ela vai sair de novo. Aí, pessoal, pegamos elazinha e devolveu ela aqui pro ninho. Vim dela, ó. Vou aproveitar, já que ela tá aqui, vamos ver o filhotinho dela, né? Agora elazinha que vai ter que esperar. A gente vai olhar o filhotinho dela. Vamos mandar ela sair. Olha. Olha essa turminha aqui como é que tá, ó. Olha. Olha só, gente. Que coisa linda, né? Você lembra que eu tirei dois desses aqui. Criamos minha papinha. Enquanto pra poder dar a chance desse aqui. Senão esse aqui não ia sobreviver. E aí tá tudo certo com ele. E aí nós vamos devolver pra cá. Depois eu vou explicar pra vocês o tamanho dessa casinha. Muita gente curiosa. Muita gente querendo saber como é que eu fiz. E deu super certo, tá vendo, galera? Eu só fiz umazinha e tá ali. Quatro filhotes. Vou abrir aqui pra mãe entrar por aqui mesmo. Pelo mesmo lugar que ela saiu. Vamos ver se dá certo tudo. Veitinho aqui pra ela não fugir. Nossa, molinha. Fica aqui na parte. Vamos lá. Vai. Vai, Nego. Vai. Passa lá pra nossa casinha. Vai. Seu filhotinho tá ali. Vai, Nego. Fica aí, não. Não. Pronto. Viu, pessoal? Conseguimos colocar. Deu uma confusãozinha aí no começo do vídeo. Não era pra ser assim, mas... Acontece. Que surpresa que acontece. Sabia lá que essa bichinha ia fugir daqui? Nunca fugiu. É isso. Por isso que a gente tem um recinto contra a fuga. Vamos continuar aqui, pessoal. Mostrar pra vocês as nossas fofurinhas. Que nós conseguimos aí pra aumentar nosso plantel pra próxima temporada. São aves novas. Super novas. Olha. Olha quantas amarelinhas, ó. Pessoal que gosta de amarelinha. Um. Dois. Três. Quatro. Super dócil. A ave que vem no dedo da gente. Tá querendo morder. Ó. Tá querendo morder, gente, ó. Super dócil. Esse aqui é mais dócil do que essa aqui. Tá querendo morder. Tá querendo morder. Tá querendo morder. Super dócil. Tá vendo, galera? Tá querendo morder. Tá querendo morder. O riveneto, pessoal, não tem muito. Se você não ficar com ele o tempo todo, criar ele como pet, tem muito amor por você aí, não. Quando o Bob Allen brinca mesmo. É a defesazinha dele. Olha, violeta, pessoal. Começando. Ó a cabecinha dele. Começando a ficar na cor violeta. Olha lá de cá. A carinha dele, o roxinho dele. Como é que tá? Coisa linda tá ficando esse violeta, galera. Só temos umzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho. formar um casal dele. E formar um casal dele com o azul pra tirarmos filhotes violeta bem bacana aí daqui. Daqui, galera, daqui a quanto tempo? Daqui a dois aninhos Então vocês vão ter paciência Esperar dois aninhos Pra ver filhotinho do Violeta, tá bom, pessoal? Mostrar pra vocês Mais alguns bichinhos que nós trouxemos E Tem uma surpresa que nós vamos deixar Para o último vídeo dessa semana, que deve ser amanhã Tá? Essa surpresa, galera, tem gente aí já Tem gente até acertando, sabe? Do que é, do que nós estamos falando Aproveitar e dar uma olhadinha aqui, como é que tá esse rapazinho aqui Como é que tá essa galetinha aqui Olha, galera, ó a bolinha que tá Olha a bolinha Patinho cheio O pequenininho tá com pato Faz o escudinho também Olha, galera, olha Tá vendo? Se queremos tirar os irmãozinhos dele daqui Tá bastantezinho desse sobreviver Que não, não sobreviveria Esse daqui é um pisar mesmo Os irmãos com a terra maior, tão lá na UTA Que é um tratado na papinha E ela fica vangada com o mesmo grito, né? A becalazinha aqui Pessoal, estamos formando aqui um plantel De agapone bem bacana Já temos aqui 13 casais São 26 unidades São 13 casais Ficha amarelinha, cabecinha laranja Ficha branca O queridíssimo, né? Essas aí são lindas, né? São... Olha, são aves... São aves maravilhosas, olha Pagadinho no colherinho Dá pra proteger São aves lindas demais Todos são lindas, né? Os daqui são as lilianezinhos Os lilianezinhos gostam de ficar de frente pra gente, olha Agora deu as costas, né? Isso parece mim e papagaio, né, galera? Olha o tamanho do pezinho disso aí Imagina a hora de mexer o colhotinho pra gente estar botando a anilha No pezinho miudinho desse bichinho Nós estamos formando um bom... Bastante casais de agapone Vai ter Liliane, Ficha Os personatas Ah, pessoal E tá vindo pra gente também Os agapone Arlequim Meu Deus do céu Coisa mais linda Vocês vão ver aí Mais rápido que possível Os agapone vão chegar pra gente Já tá sendo separado no criador Muito barulho O Lory Quando a gente tá falando O Lory começa a soviar alto Então é isso Os agapone vinho Liliane Arlequim Arlequim verde com amarelo Arlequim azul com branco Coisas lindas Encomendamos dez casais Vão tá chegando junto com as gaiolas Que também nós encomendamos pra eles Esse daqui nós vamos criar em colônia Em gaiolas grandes Bem grandes Do jeito que tá aqui Colônia de amarelinho Colônia do verdinho Colôniazinha do azul Turquesas azuis Tem um toque-toque lá atrás É o profissional trabalhando aqui Fazendo a entrada do nosso criatório Tá ficando bem bacana Aqui nós temos aqui, pessoal Um turquesa azul Que é esse pequeno aqui É o único que tem Cabecinha meio laranjada Tá ficando bonitão Ele é diferente O do meio aqui é um violeta Olha que ave linda essa dali Esse violeta muito lindo Cabecinha branquinho Pro lado, ó Acho que ele vai ficar melhor Opa, opa Agora sim Olha que pássaro lindo, 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 né gente Que coisa linda Aqui em cima são os personatas Verdinho, pretinho E tem uns Uns arlequinhos Dois arlequinhos Ali, né Que vão ficar ainda com uma cor bem definida Bem bacana, né Galera, agora Fique atento aí Tá Vocês vão ver os agaforni Arlequinhos Coisa mais linda Assim que chegar Na um Tá fazendo um vídeo bem bacana Pra vocês Verem, tá pessoal É isso aí, pessoal Bastante conteúdo Já no vídeo de hoje Iniciamos com o susto, né Que a mãezinha Do Do Redzim Saiu voando E eu tive que sair correndo Porque eu tive Logo hoje Não deixei aquilo ali aberto Deixei aberto Pra sair uma rolinha Tava aqui dentro O Redzim Se iria mais difusir Mas é tudo certo Pessoal, olha só Já estamos quase chegando A nove mil inscritos No canal aí Então Quando bater nove mil inscritos Nós vamos estar Orientando vocês Como é que vai ser O sorteio Aí nós vamos estar explicando Como é que isso vai funcionar Tá Então calma o coração Tem que estar todo mundo Aí torcendo Pra gente Sortear logo O Rignet Nós vamos sortear Quando bater uns dez mil Inscrito Mas a partir dos nove mil Nós vamos estar explicando Como é que esse sorteio Vai acontecer Tá bom Pessoal, muito obrigado Por vocês assistirem Nosso vídeo Descrensar um tempinho Pra acompanhar nosso trabalho E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau